Música Sou Gabriel Bassani, médico generalista, formado pela Santa Casa, sou da turma 54. Eu comecei minha jornada com a medicina, eu tinha cerca de 12 anos, quando eu fiz uma cirurgia estética para tirar uma, remover uma pinta que eu tinha no dedo, que o cirurgião plástico achou que poderia evoluir para alguma malignidade, alguma coisa assim, e achou melhor remover porque era área de atrito, enfim. E a cirurgia foi uma cirurgia local, com anestesia local, e eu achei aquilo sensacional, fantástico, tanto a recuperação da cicatriz, que praticamente não existe, quanto o próprio procedimento, que foi rápido, e eu fiquei assistindo a cirurgia e achei aquilo incrível. E aí, desde então, eu penso na medicina e na cirurgia como possibilidade de carreira para mim, e depois disso a gente vai achando outras características que combinam com você na medicina. Então, eu sempre gostei de ajudar os outros, e eu sou uma pessoa que gosta de explicar as coisas, e eu acho que o médico tem essa função também, além do próprio diagnóstico e tratamento. Eu acho que o conhecimento para outras pessoas, tanto pacientes como outros profissionais para a formação é essencial no nosso trabalho. E aí, disso, eu acabei buscando um colegial um pouco mais forte, eu fiz etapa, durante o colegial fiz bastante prova, um colegial puxado, depois fiz uns anos de cursinho e acabei passando na Santa Casa. No começo, assim, a Santa Casa foi praticamente a única particular que eu tinha prestado, até porque, pelo nome da faculdade, pelo reconhecimento que ela tem, mas, assim, não só isso, né, porque na época eu não sabia se uma faculdade particular ia ser alguma coisa acessível para eu fazer. A Santa Casa tinha uns valores aí um pouco mais em conta em relação a outras faculdades, e tinha essa questão de renome, e aí eu acabei conversando com os meus pais e eles falaram, ah, presta, e se passar, né, a gente vê como que faz, vê se consegue ir, se não consegue ir, né. Acabei passando aí, depois de algumas listas de espera, e, assim, o primeiro medo, assim, logo de cara foi, e, será que, será que a gente vai conseguir bancar, né, será que consegue custear a faculdade, né, uma faculdade cara. Meus pais acabaram comprando a bronca, assim, né, falando, ah, não, vamos, a gente vai dar um jeito, vamos dar um jeito de fazer, e acabei entrando na Santa Casa. É sempre bem recebido, o Santa Casa tem diversos programas aí, é, para todos os gêneros, todos os gostos que você pode imaginar, né, eu não fui muito ligado na Atlética, particularmente, mas eu fiz, fiz parte do Santa Maluquice, que é um programa de voluntário que a gente tem com as crianças na pediatria, que particularmente, acho que foi o que mais, mais mexeu comigo e mais gostei, assim, durante a formação, que traz um antro, assim, de humanização, que, assim, a faculdade em si já é muito forte, isso a gente é reconhecido, inclusive, fora do serviço, assim, por outros colegas, a gente tem um diferencial nessa questão da humanização e do cuidado com o paciente, e o programa do Santa Maluquice acabava trazendo um pouco mais disso ainda, porque trazer um pouco de alegria, um pouco de sorriso ali naquele ambiente que, às vezes, é muito pesado, é muito puxado, né, Crianças, às vezes, com doenças crônicas que internam várias vezes, que a Santa Casa acaba sendo referência, então a gente acaba pegando mais desses casos do que em outros lugares, e isso acabava tirando um sorriso ali, era algo que, assim, mudava o dia da gente ali durante os almoços, durante, né, primeiro, segundo ano, que a gente estava mais na prática, e até depois, quando eu fui gestão, que a gente fazia, organizava as festas lá na pediatria, fazia festa de Natal, fazia dia das crianças, dava presente, dava um jeito de arrecadar verba, doação para presente, ou os próprios presentes em si. Outra parte aí que eu fiz parte durante a faculdade foi o centro acadêmico, lutando aí por diversas questões, né, Eu fiz parte da parte de divulgação, na parte de mídias, e fiz parte do social também, então a gente acabava organizando as festas, tentando fazer festas aí mais acessíveis também na questão financeira, A gente pegou um período um pouco de transição, assim, porque foi numa fase logo em seguida que tinham proibido o álcool no centro acadêmico, né, Então a gente acabou tendo que achar outras alternativas aí de lugares e outros tipos de evento, até que não envolvessem bebidas alcoólicas, né, para socializar todos os grupos aí da Santa Casa, né, Eu até interagi com outras faculdades também, e assim, sempre as lutas que o centro acadêmico tem em relação à mensalidade, para não ter aumentos aí muito importantes na mensalidade, também em questão de direito dos alunos, né, Eu fiz parte do Departamento Científico também no meu segundo ano, o Centro Acadêmico eu fiz parte no terceiro ano, o Departamento Científico eu fiz parte no segundo ano, eu fiz parte do Comasc, né, que é o Congresso da Santa Casa, É o maior, aí, provavelmente, Congresso gratuito que a gente tem em São Paulo, até estendendo mais do que isso, e na época a gente tinha três dias de Congresso, eu acho que mantém esse modelo ainda, Três dias de Congresso que a faculdade para para o Congresso acontecer, tirando o internato, né, Então, assim, do primeiro ao quarto ano a gente tem dispensa para ir ao Congresso, e durante o Congresso a gente chegava a ter 420, 450 alunos aí rodando durante os três dias, né, Assim, lógico que alguns alunos repetiam nos dias até para nível de presença, enfim, Mas, assim, é uma coisa que acaba construindo a gente, né, como médico, como formas de organização, né, Então, os eventos que eu fazia com o Centro Acadêmico e o Comasc com o Departamento Científico são eventos que a gente tem que organizar financeiramente, né, Então, a gente tem que planejar essa questão do dinheiro, onde vai gastar o quê, Tem que aprender a falar, assim, por e-mail, de uma forma mais formal e falar com, muitas vezes, com um presidente, tesoureiro de empresas grandes para financiarem, patrocinarem o evento, né, O Comasc ainda, por ser um congresso gratuito, é tudo patrocínio, né, Então, todo patrocínio, a gente tinha que correr atrás todo ano, porque não era uma coisa que já estava estabelecida sempre, né, Então, tinha desde os patrocínios menores, assim, de locais próximos aqui, que davam coxinha, refrigerante, Até locais maiores, no meu ano, por exemplo, a gente teve um patrocínio aí do Einstein, né, Que teve um bom patrocínio aí nosso, foi uma das principais que a gente teve, E, assim, organizar também o horário de agenda de médicos que fossem palestrar, né, E fazer com que isso tudo dê certo, apesar dos imprevistos, né, porque o imprevisto sempre tem, né, Então, isso tudo acaba agregando na formação de uma forma ou de outra, né, Por mais que você fale, ah, não, mas isso é só, é uma coisa que é para o currículo, Mas não é só isso, né, tem todo o know-how que você acaba construindo junto disso, né. A Santa Casa, ela consegue pegar todos os públicos, né, Ela consegue pegar desde a pessoa com menos recursos até com mais recursos, né, Até por ter esses ambulatórios de especialidades, né, Então, assim, eu acredito que sim, é lógico, outros serviços, HC, Unifesp, né, Tem seus ambulatórios também de referência, né, Então, eles acabam também entendendo dessa realidade, né, Acho que a Santa Casa acaba tendo um fluxo muito grande e uma realidade que pega toda essa população, né, Acaba tendo menos pacientes com mais recursos, né, Porque é um hospital gerido exclusivamente com recursos do SUS, né, praticamente, E essa população com mais recursos acaba, muitas vezes, indo para hospitais particulares, né, Mas, assim, mesmo essa população, por exemplo, se tem um acidente de carro, Ou se tem algum trauma, se tem alguma tentativa de suicídio, Qualquer um desses casos, assim, O primeiro hospital que vão recorrer, assim, se for, por exemplo, Zona Norte, Zona Oeste, Centro, Que é a principal área de atuação aí da Santa Casa, Vai ser a Santa Casa, né, independente de, Ah, não, mas o cara tem plano no Einstein, Em geral, ele vai ser atendido na Santa Casa, Ou nesses hospitais públicos, outros, né, E depois que estabilizar, talvez, se quiser, ele é transferido para o Einstein, ele é, Mas, assim, essas situações de gravidade, Não tem como você ficar esperando, Ah, não, deixa o convênio liberar aqui a sua entrada pela porta do hospital particular, Depois a gente vê, não, a gente vai aonde vai atender com certeza, né, Que no caso aqui dessa região é a Santa Casa, E vai lidar com isso de todas as maneiras, Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que sim, Eu acho que é um dos hospitais aí de São Paulo que tem essa maior diversidade, né, Que tem desde moradores de área livre, né, Tem ambulatórios trans, por exemplo, No Saúde Escola Barra Funda, Até aqueles caras que tem mais dinheiro e precisam de uma emergência E acabam vindo para a Santa Casa, Ou porque tem um chefe que é renomado, assim, no Brasil inteiro, Que acaba tendo um ambulatório específico daquilo, E vai fazer uma pesquisa específica daquilo, Que acaba até trazendo o paciente que diagnosticou no Einstein, Diagnosticou na Beneficência Portuguesa, E ele traz para cá para ser tratado nesse centro aí de pesquisa, né, Que, então, essa diversidade é muito legal, né, E a gente acaba se acostumando muito com essa diversidade também, E acaba não focando só em um tipo, né, de população, Uma certa parcela aí da população. Em relação à carreira, Eu mantive aí nessa questão cirúrgica e durante a faculdade, Às vezes tem uns pensamentos diferentes do que fazer em relação à especialidade, Mas vou seguir aí para a cirurgia geral, provavelmente. Hoje eu estou fazendo, estou trabalhando, né, como médico generalista, Formei no final do ano passado, e estudando para a residência, né, Acabei optando por essa rotina de plantões, Porque consegui organizar melhor uns dias para focar nos estudos para a residência, E aí os dias que eu estivesse trabalhando, eu focava nos dias de trabalho e pronto. Hoje eu trabalho numa empresa que é de home care, Mas eu trabalho na parte de ambulância, né, Eu trabalho na parte de emergência do home care. Então, se qualquer dos pacientes que tiverem contrato com a gente, né, Que tiverem alguma situação de emergência, alguma descompensação, A gente tem dois níveis, ou a gente faz a regulação, Se faz esse pré-atendimento, vê se precisa ou não de uma ambulância ir para casa Para resolver o problema, E eu também faço a operação, né, Que é literalmente ir com a ambulância fazer o atendimento em domicílio. Muitas vezes você consegue resolver o problema no próprio domicílio, Muitas vezes você consegue, Você precisa remover o paciente para outro lugar, né, enfim. Isso é outra coisa que a Santa Casa trouxe, Que a gente vê que outros profissionais Acabam não tendo essa elaboração tão grande durante a faculdade, né, Que é em relação ao paliativismo, né, Que os nossos pacientes lá, eles são pacientes graves, De uma forma geral, assim, não estáveis, mas graves, Ou crianças, ou mais idosos, né, E com várias comorbidades, já numa internação domiciliar, E muitos deles têm o paliativismo dentro da rotina, né, A gente vê que, assim, muitos profissionais de fora, Às vezes que são médicos visitadores, Ou médicos particulares da família, Não entendem exatamente o que é esse conceito de paliativismo, E se entendem como profissional, Não conseguem transmitir isso para a família, né, Porque, às vezes, a gente toma umas ações Que, teoricamente, não seriam dentro do paliativismo, Mas é o desejo da família, né, Então acaba, para o médico da emergência, Explicar essa situação para o paciente, né, Para o paciente e para os familiares, E isso é uma discussão que é muito abordada aí Durante a formação nossa, né, A gente tem uma formação em saúde coletiva muito forte, né, Nos estágios, durante o internato, Mas durante a faculdade toda, Em saúde coletiva, atenção social, né, E isso é muito discutido, né, Que, assim, o paliativismo não é o não fazer nada, né, É o dar o máximo de conforto, Apesar daquela doença não ter uma cura impotencial, E, muitas vezes, os familiares mesmo não entendem esse conceito, né, Então, às vezes, a gente entra nos dilemas aí Em relação à família, né, E até com, às vezes, com outros profissionais Que solicitam a gente fazer remoção do paciente para o hospital Ou para fazer algum procedimento aí mais invasivo, Que, assim, se realmente encaixasse no paliativo, Não teria indicação, né, Mas, assim, a gente sai muito preparado tanto para isso, Quanto para a parte de emergência, né, Porque nossos pacientes na Santa Casa, Em geral, são bem graves, né, A gente pega uma população muito carente na Santa Casa E, nessa população carente, Muitas vezes, tem muita comorbidade, Demora para conseguir ter um atendimento E, quando consegue esse atendimento, Já está numa situação mais grave, Então, a gente acaba lidando com esses pacientes mais graves O dia, todo dia, né, O dia inteiro, durante, desde o começo da faculdade, né, Com as aulas de hipropedêutica lá, Com a anamnese, exame físico no segundo ano, Mas, assim, até o final da faculdade. E tendo esse... Esse know-how, né, Essa experiência, assim, Isso tranquiliza muito a gente na vida prática, Porque a gente sai da faculdade achando que, Ah, não, não sabe de nada, Mas, no final, não. A gente tem uma experiência muito grande E, na verdade, a maior parte dos casos Não é tão grave quanto a gente acha E quanto a gente acaba saindo preparado Durante a formação, né, Então, isso é um grande forte aí da Santa Casa, né, Até pela população alvo aqui do centro da cidade, né, Que acaba pegando centro, zona oeste, Às vezes, até zona norte, Então, pega uma área muito grande Com uma população muito carente, né, Então, a gente acaba tendo muitas experiências E muitas experiências até com doenças que não são tão frequentes, né, São doenças que são relativamente raras, assim, No cotidiano, Mas que a gente acaba tendo uma experiência grande também Pelos grandes ambulatórios de referência da Santa Casa, né, Então, na pediatria, com anemia falciforme, Com fibrose cística, né, Que são ambulatórios aí que se destacam E são destaques não só nacionais, Muitas vezes internacionais, né, E a gente acaba pegando vários pacientes com essas doenças Que você sai depois e você acaba quase não vendo essas doenças No dia a dia, né, Porque realmente são doenças raras, Não são doenças que são tão frequentes, assim, Mas a gente acaba saindo da Santa Casa Achando que isso tem uma frequência enorme, né, Então, a gente acaba lidando com casos mais graves, Casos mais raros, casos que a gente acha que, Ah, não, vou chegar na vida prática e vou ver sempre, E você acaba não vendo sempre, né, E você acaba vendo casos, em geral, mais simples Que você consegue lidar de uma maneira muito mais, Com muita mais segurança, Porque você consegue, Porque você já viu aquela situação no extremo, né, E aí lidar com o mais fácil, Depois que você viu o extremo, É muito mais tranquilizador, né. Então, e aí agora os planos são a residência, né, Que o meu foco é na Santa Casa, É a minha principal escolha aí, Se eu passar em todas aí que eu quiser, Eu ficaria na Santa Casa, Pelo próprio saudosismo e por essas questões Que a gente, que eu abordei, né, O pronto-socorro, que é porta aberta, No caso da cirurgia geral, isso é, Isso é muito legal, né, Porque a gente acaba atendendo todos os tipos de casos, Trauma, Abdomen agudo, né, Vários casos que antes, Que em outros hospitais, Teriam que ter uma contra-referência Para ir para lá na Santa Casa, Chegou, abriu a porta, Você entra, E... E isso eu acho sensacional, né, Até como parte aí do sistema único de saúde, Que eu sou um grande apoiador, Particularmente. Então, Eu acho que a Santa Casa Dá muito essa experiência, E essa segurança para lidar com Com um contexto externo, Independente dos materiais, Independente do que você tem ali na hora Para fazer, né, Você, às vezes, Tem que lidar com os recursos Um pouco mais escassos, Às vezes, com Mais tecnologias, Né, Então, É uma coisa, A realidade é uma coisa muito versátil, Né, E a Santa Casa Consegue te preparar para isso, Independente da situação que você esteja, Né, Os pacientes, Eles têm bastante, Bastante comorbidade, Né, Então, assim, A maioria deles tem hipertensão, Diabetes, Muitos deles têm insuficiência cardíaca, DPOC, Mas acabam sendo As principais manifestações, Intercorrências, Acabam sendo, Acho que os distúrbios respiratórios, Talvez sejam os principais, Né, A gente vê, A gente tem muitos pacientes que usam Ventilação mecânica em casa, Principalmente BIPAP, né, Que é um modo de suporte, É, Mas, assim, Em geral, Problemas cardíacos, Problemas respiratórios, E problemas neurológicos, né, Doenças neurodegenerativas, Então, Doença de Parkinson, Doença de Alzheimer, A gente tem vários pacientes com Esclerose lateral amiotrófica, É, Tem vários pacientes com DPOC, Insuficiência cardíaca, Agora, É, Alguns pacientes aí com Sequelas de COVID, né, Que já tinham alguma, Alguma doença prévia, E já tiveram uma, Um prejuízo aí, Por ter pego COVID aí, Durante a pandemia, Né, E uma restrição pulmonar, É, Então, assim, Depende bastante da faixa etária, Né, Nas crianças, São principalmente doenças neurológicas, Paralisia cerebral, Ou alguma síndrome, Ou síndrome cromossômica, Ou alguma síndrome hereditária, Que tem, É, E nos idosos, Né, Que a gente pega, Assim, É, Maior parte dos pacientes Tem mais de 90 anos, Né, Assim, É, A gente vê, Na verdade, Poucos pacientes Que tenham menos de 90, Né, E se, Se você, Se tem menos de 90, Tem 85, Né, 80, Alguma coisa, É, Lógico, Tem aqueles pacientes Que tenham a infelicidade De, É, De ter alguma doença crônico-degenerativa, Aí, Desde os 40, Né, É, É, É uma tristeza, Assim, É, Muito grande Para os familiares, Né, A gente vê esse, Esse sofrimento neles, E conviver muitos anos com, Com essa doença, Mas, Em geral, Já, Já é uma população mais, Mais idosa, Né, É, E assim, Tem, Tem de tudo, Né, Tem acidentes, Tem, É, Tem, Trauma, Medular, Que acabou ficando, É, Paralisado, Né, Ou, Ou doenças que acabaram acometendo, É, Crianças que, Nasceram bem, E acabaram tendo doenças, No, No meio do caminho, Né, E, E, Acabaram, Ficando acamadas, Precisando de, É, Traqueostomia, Precisando de, Ventilação mecânica, Ou, Suporte com oxigênio, Eu acho que assim, A Santa Casa, Ela tem muito a fornecer, Né, E, E, E o quanto mais a gente pode, O quanto mais a gente puder aproveitar, É, Melhor, Sempre falo isso para os meus amigos aí, Tanto que estão entrando na faculdade, Quanto que estão, Tão no internato, Né, Aproveitar o hospital o máximo que a gente puder, Né, Porque, É, Ele tem uma diversidade muito grande, Se você, É, Tiver todo dia aqui, Eu acho que para o resto da vida, É capaz que, Você encontre alguma coisa nova ainda, Apesar de 30 anos de profissão, É, E, E, E assim, São coisas que os livros não ensinam, Né, Lógico, Tem toda a teoria por trás, Mas, É, Tem coisas que você aprende, Assim, Na prática só, Né, Tem muitos, Muitos pacientes que sabem muito da doença, Tem muitos pacientes que não sabem nada da doença, Por mais simples ou estudados que os pacientes sejam, Isso não, Isso não tem muita correlação, Muitas vezes, Tem pacientes muito simples, É, Que estudaram pouco, Que tem uma noção de doença muito, Muito melhor do que pacientes que já tem nível universitário, Familiares que tem nível universitário, É, Então, Assim, É, Tudo que você tem de vivência, E que você pode ter de vivência na Santa Casa, Aproveite isso, Né, Você viu um caso, Ah, Não, Um caso diferente, Um caso raro, Estuda aquilo, Não, Porque assim, Por mais que você, Ah, Nossa, Não lembro os critérios diagnósticos de tal doença, Não, Tudo bem, Não, Né, Isso, Tá sempre em tempo de consultar, Sempre em tempo de, Mas você já viu aquilo alguma vez na, Na vida, Né, E, E você já sabe, Você já vai saber até, Onde procurar, Onde, Onde, Saber mais sobre aquilo, Né, E, E, É, E, São experiências e casos que ficam gravados aí, Pra gente, Que, Depois, Não, É, Não, Não tem estudo aí, Que, Às vezes, É, Retome isso, Né, Tchau, Tchau,